Considere dois reservatórios de armazenamento fechados à pressão atmosférica. O reservatório 1 armazena uma solução aquosa de etanol com 25% em massa de etanol, enquanto o reservatório 2 armazena uma mistura equimolar de metanol e água. Determine item A as frações molares de etanol e água encontradas no reservatório 1 e item B as frações mássicas de metanol e água encontradas no reservatório 2. Bom, esse é um problema de simples conversão de fração mássica para fração molar e de fração molar para fração mássica, em que temos dois reservatórios independentes com condições diferentes. Analisando primeiramente a situação do reservatório 1, nesse reservatório temos uma solução aquosa de etanol com 25% em massa de etanol, ou seja, temos uma mistura binária de etanol e água em que, da massa total dessa mistura, 25%. É de etanol e, obviamente, 75% em massa é de água. Para organizar a resolução desse problema, podemos chamar o etanol de componente A e a água de componente B. Aí a gente pode adicionar um índice 1 ao lado de cada letra para indicar que é referente à análise no reservatório 1. Então, a gente tem o etanol sendo o componente A1 e a água sendo o componente B1. A fração mássica de etanol é dada no problema, 25%. Como designamos fração mássica por W, então teremos a fração mássica WA1 igual a 0,25. Como temos uma mistura binária, a fração mássica de água é obtida por diferença WB1 é igual a 1 menos WA1, que vai ser 0,75. A soma das duas frações mássicas totalizando 1. O problema envolve conversão de base mássica para base molar, então necessariamente precisaremos das massas molares dos componentes. Caso esses dados não sejam fornecidos no problema, o que é o caso, e também caso não saibamos os valores de cabeça, podemos obtê-los em qualquer apêndice de livros de termodinâmica ou de operações unitárias. Eu tomei como referência aqui o apêndice A2 do livro do Sengel, termodinâmica, sétima edição. Então, aqui do apêndice obtemos o valor da massa molar do etanol, 46,069 kg por quilomol. E da água, temos aqui o valor de 18,015 kg por quilomol ou gramas por mol. No reservatório 2, temos uma solução equimolar de metanol e água, ou seja, 50 mol por cento de metanol e 50 mol por cento de água. Observe que os dados do reservatório 1 são fornecidos em termos de fração mássica dos componentes, enquanto no reservatório 2 temos as frações molares. Então, continuando aqui, chamaremos o metanol de componente A e a água de componente B, acompanhado do índice 2, para indicar que é do reservatório 2 a análise. Então, mais uma vez, sendo uma mistura equimolar, temos 50 mol por cento de metanol e 50 mol por cento de água. A massa molar da água já definimos na análise anterior. Do mesmo apêndice, podemos determinar o valor da massa molar de metanol, aqui o valor de 32,042 kg por quilomol. Agora é só resolver o que o problema pede. A fração molar pode ser obtida a partir das frações mássicas e das frações molares dos componentes. As equações foram definidas no vídeo sobre conversões entre fração mássica e fração molar. Substituindo os valores, obtemos a fração molar de etanol no reservatório 1, xA₁ igual a aproximadamente 0,115. E poderíamos fazer o mesmo procedimento para determinar a fração molar da água. Mas, como temos uma mistura binária, podemos obter a fração xB₁ por diferença. Então, xB₁ igual a 0,885. No item B do problema, precisamos fazer o processo inverso, converter fração molar em fração mássica. Usando a equação que também definimos no vídeo sobre conversões entre frações, obtemos a fração mássica de metanol no reservatório 2. W₂ igual a 0,64. De modo similar, a fração mássica da água poderia ser obtida por equação equivalente, mas, por praticidade, podemos determinar por diferença, já que também temos uma mistura binária, ou seja, W₂ igual a 0,36.